Fala galera, beleza? O que que fala com vocês? É mestre Spider, diretamente do canal Hora Vaga. Por que cê está com Hora Vaga, mano Miguel? Que está no lugar do céu? É isso aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo de Luna Reborn. É isso aí, velho, vamos lá. Cê já entrou, mestre Spider? Tô entrando. E virem jogar com a gente, porque é muito da hora, sério. É muito legal, é muito divertido, muito decente, muito show. Voltamos aqui galerinha, finalmente conseguimos entrar, infelizmente eu não estava conseguindo entrar, estava dando problemas. Ó mano Miguel, tira teu pet daí. Bom pessoal, às vezes vamos ver se está comigo aqui o mano Miguel. Vire aí galera. É isso aí, isso aí, ele interrompou a gente não fala, mas beleza. Vamos lá pegar a missão, vamos lá. Que que tu tem meu Miguel? Tartaruga léssia, velho. Essa tartaruga não serve pra nada, gente. No Brasil. Vamos lá pegar essa quest. Essa daí tem que ir pra outra cidade. Vire aí. Vamos lá gente. Vire aí. Com essa tartaruga idiota? Não, eu vou correndo aqui. Deixa eu sair, peraí. Deixa eu sair. Vem embora meu amigo. Vem aqui. O mano Miguel, ele fica jogando na horinha vaga. Mentira. Aí ó, eu fico lá atrás, ele 15 ou 13, já foi em outra cidade, já fez uma oposta. Bora, porque esse número é óbvio. Chegue. Gente, eu vou adiantar um pouco aqui, eu vou fazer o tempo correr. E valeu. Bom, galerinha, chegamos aqui na outra cidade, pessoal. E vamos ver o que é que tem de legal aqui. E travou tudo. Travou pra você, mano Miguel? Pra mim tá normal aqui. Eu também. Nossa, velho. Um monte de gente que tem aqui. É o lugar que elas mais vão. Nossa. Cheguei. Caraca, tem muita gente aqui, gente. Olha só, acho que tão vendendo aqui. Olha o tamanho dessa menina aqui. Olha o tamanho desses caras, velho. Você tem que falar com a aluna. Vamos lá, gente. Não aparece no mapa, então. Espera. Ah, já sei. Tá, vamos lá falar com a aluna. Vamos lá, gente. Cumprir mais uma missão. Nossa, se alguém deixar eu ver alguma coisa. Onde que tá? Ai meu Deus do céu, alguém disse alguma coisa. Olha, Luna é mó gata, hein. Ai, Luna. Completar a missão. Vamos escolher aqui um baú. Completar a missão. Boa, primeira missão completa. Vamos agora fazer mais uma missão, galera. Para vocês. Vamos lá, aceitar. Beleza, já aceitei. E agora o que aqui é para fazer? Minha foi o combo completo. Ah, tem que falar com outro cara agora. Vamos ter que falar com outro cara, essa missão. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Onde que é a quest que você... Ai, achei. Completamos. Eee, show. Eee, la, la, la. Agora ele vai me passar a missão. Vamos aceitar a próxima missão. Vai ganhar um capacete lixo. Tutorial ou não sei de quem. Tchau, mas pai. Então ele lá para o outro mundo, tchau. Você tem que voltar para o mundo. Ah, mano, mentira, né? Vamos embora, galera. Que eu acho que agora eu tenho que falar... Mas você pode estar jogando em primeira pessoa? Hã? Não está jogando em primeira pessoa? Eu estou jogando do jeito que eu quiser, meu amigo. É o chatice. Acabou, não fala mais comigo. É porque tem um portal ali brilhando. Será que é porque eu tenho que... Eu não quero botar nessa tartaruga lixo. Será que é porque eu tenho que... Ah, não. Mas é o mesmo cara que eu falei agora, velho. Por que eu vou botar nele? Aqui os bichos que eu tenho que matar. Essas merdas. O macaco. O macaco. Tem um macaco aí. Eu quero ver o macaco. Eu quero ver o macaco. Ixi, ele tira 50 mil. 50 mil? Sim. Você é louco, velho. 50 mil? Estou brincando. Oh, maniga. Você é chato. Mas você é muito poderoso. Você tem muito... Nossa, velho. Olha o demônio que tem aqui, mano. Olha o capeta que tem aqui, sabe? Caraca, velho. Os caras ficam gigantes aqui. Tamanho do sapirico, mano. Vamos procurar o diabo do portal. Cadê você? Vem pra cidade lá do... Onde estão trocando tudo. A toda a cidade, ó. Põe... Procure. Procure ponto verde. Aqui, achei. Você estava em cidade. Acho que é essas do macaco que eu tenho que ir. Estão gigantes me seguiram aqui. Cadê você, velho? Você disse que me achou. Cadê você que não chega aqui? Aqui, estou chegando. Vem, 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 vem. Ah, estou te vendo. Vai por aqui que você veio. Vamos lá, gente. Eu acho que agora a gente vai estar indo para o portal correto. Como é o nome dos bichos que você tem que matar? Ah, não é para eu matar ninguém. Para eu falar com o Meet e o José. Ah, não. O que, velho? Você disse que... Eu preciso entrar num portal. Ah, caramba. Ah. Pelo amor de Deus. Esse portal vai para onde? Bom, gente, finalmente achamos aqui a cidade. Agora vamos falar. Nossa, tem um macaco aqui. Cadê o satanás que eu tenho que achar? Tenho que achar um cara que é o meu nome de José. Vamos lá. Chato. É José? É. Ah, achei. Onde você está? Estou aqui atrás. Perto dos macacos. Vamos lá, tetacha. Estou vendo. Me segue, bicho. Olha, tem tigre aqui também. Olha, eu vou pegar um pão. Olha, massa. Olha, massa, cara. Tem um pet desse. Onde será que dá de mim? Um pet desse. Menina, velho. Está o que mais? É melhor que ter um tolete desse aí, não é? É, velho. Caraca, esse José é o satanás. Olha onde ele vem morar, velho. Uns guaxininhos, velho. Rapocinha aí, legal. Vem cá, seu bosta. Nossa, está bugando agora essa desgraça. Estou com ódio disso. Deve seguir. Cadê o José, velho? Aqui, José. Espera aí, que está travando. Está pior que o Minecraft. O José é desgraçado. Eu vou pegar um bosta no capacete que eu já tenho. São leis. Ah, eu vou falar com o Tu agora. Para o String. O que? Tá, aceitei agora a missão dele. É para fazer o que? Matar o Tift Brown. E o Tift Brown Blue. O que? O Drift. Sério? Vamos lá, vamos encontrar o Drift Brown. O que eu achei já? Eita, que os bichos aqui é forte, hein? Peguei a mostrada. Eita, que o Tift Brown vai. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ae, chegamos José Vamos cumprir essa missão Infelizmente acabar Por aqui É isto É isto Bom gente, não sei se vocês perceberam Mas olha, aí está o meu pet E agora vou mostrar uma outra coisinha pra vocês Primeiro a minha tartaruga Depois O meu cavalo Ah, não pode colocar cavalo Se a tartaruga tiver, então tira a tartaruga Gente, a tartaruga é muito lixo Não comprem, não queiram, não aprovem a tartaruga Ah, bexia Por que no país, por miséria Ae, chegou meu cavalo Carvalho com a imagem de minha mão Peraí, deixa eu dar com você aí Mano, me igual na tartaruga cor-de-rosa de chifres E eu no meu cavalo Cada um tem um Frozen, gente Um toletinho de bosta Eu pensei que eu não tinha, mas eu tinha, pessoal Bom gente, desde já eu quero agradecer a vocês que assistiram o vídeo até aqui Valeu, muito obrigado Não esqueça de deixar o seu like no vídeo Se inscreve no canal se quer acompanhar a série Tem muitas outras séries Tem Minecraft, tem Pokémon Training Card Game Tem Metal Assault Sempre a gente tá lançando algum ou outro game player Então, gente, depende muito também da ajuda de vocês É isso, mano Miguel Isso aí, galera Bom gente, então eu vou lá Muito obrigado por tudo Valeu Se despede, mano Miguel Então é isso, galera Deixa o seu like no vídeo Se inscreva É nóis Valeu Fui